Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler aqui Cantares, no capítulo 3 e no versículo 6. Acompanhe a leitura comigo. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirro, de incensa, de toda sorte de pós-aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão, sessenta valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com sua espada assinta por causa dos temores noturnos. Nós vemos aqui o título dessa mensagem aqui é O Cortejo Nupcial. Então nós vemos que Salomão está recebendo a sua esposa. E aí eles perguntam, mas quem é esta que está subindo? Aí eles dizem que ela é a escolhida de Salomão. E ela tem protegendo-a sessenta valentes armados de espada. Ela está protegida, está coberta de óleos, de mirra, de toda sorte de pós-aromáticos. Ou seja, ela está perfeita para aquele momento com Salomão, porque é o cortejo nupcial. É o momento de um casamento, é o momento de um encontro. Então a noiva está encontrando com o rei Salomão. E aí todos estão admirados. Quem é ela? Quem é ela? E aí eles falam, essa é a liteira, é a noiva, a futura esposa de Salomão, que está aí sendo protegida pelos guardas, para que ninguém aproxima-se. Por isso que está escrito aqui, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos armados de espadas, destro na guerra, cada um com sua espada assinta, por causa dos temores noturnos. Então eles estavam protegendo ali a noiva, a futura esposa de Salomão. Como nós somos a noiva de Cristo, porque cada um de nós é a igreja. Igreja é a noiva de Cristo no livro de Apocalipse. Então, meu querido, às vezes nós achamos que estamos abandonados. Às vezes nós imaginamos que estamos largados no deserto. Mas Deus me usa para te dizer, nessa palavra, que você não está largado, você não está abandonado nesse deserto. Os anjos de Deus estão ao seu arredor, te protegendo de todos os problemas, de todos os ataques noturnos, de todos os ataques das trevas. Deus, Ele está protegendo a sua vida, meu amigo. Como se você fosse a noiva, porque você é a igreja. A igreja no livro de Apocalipse é a noiva de Cristo. E igreja não é as quatro paredes, sabemos disso. A igreja é cada indivíduo que adora o Senhor Jesus Cristo como seu único e salvador. Então você está caminhando para um cortejo nupcial com o Senhor Jesus. Cada um de nós estamos caminhando para um encontro de casamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, às vezes nós imaginamos, puxa, eu estou sozinho, eu estou largado no deserto, não tem ninguém comigo. Engana-se. Ao seu arredor, ao redor da noiva de Salomão, tinha 60 valentes. Os maiores e os melhores lutadores daqueles dias estavam protegendo a futura esposa de Salomão. E Deus também lhe coloca um exército de anjos para te guardar, para te proteger. É por isso que você não morreu nesse deserto ainda. É por isso que você ainda está caminhando em direção a Deus. É por isso que você ainda está caminhando em direção ao Senhor. Porque os anjos dele estão ao seu arredor, protegendo você de todos os ataques noturnos da vida. De todos os ataques das trevas. Por isso que você está respirando, amigo e amiga. É por isso que você está em pé. É por isso que você caminha. É por isso que você ainda vai à igreja. É por isso que você ainda ora. É por isso que você ainda lê a Bíblia. E é por isso que você parou para assistir esse vídeo agora. Porque os anjos de Deus estão te dando força. Os anjos de Deus estão protegendo você. E você vai conseguir encontrar com o Senhor Jesus. Da mesma forma em que a noiva de Salomão, a liteira de Salomão, ela conseguiu encontrá-lo e conseguiu casar-se com Salomão, você também encontrará com o noivo Jesus Cristo. Nós também conseguiremos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos viver no palácio real. Para que nós possamos viver no palácio com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, fica firme. Você não está sozinho. Deus está conosco. Ele está caminhando com a gente nesse deserto. E nós vamos vencer. Nós vamos alcançar. Porque Deus, Ele é conosco. Esta é a sua palavra de hoje. E vamos ver para quem o Cristiano mandou aquele abraço todo especial. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Wender Silva. Hoje, o abraço especial e muito forte vai para o Renaldo Passos. Kleber Almeida. E vai para Juliana Rocha. E o último abraço de hoje vai para Miguel Ângelos Maia. Um abraço para você, Miguel Ângelos Maia. Um abraço para todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal. Eu só tenho, por enquanto, 154 inscritos. Pessoal, divulga esse canal. Se inscreva no canal, pessoal. Vamos aumentar esses abraços aqui. E vai ser bacana falar o seu nome. Ou talvez o nome do seu canal aqui. Tá ok? Um abraço a vocês. E até mais. Pois bem, está aí. O Cristiano escolheu vocês para enviar esse abraço todo especial. Se você quer ouvir o Cristiano enviando um abraço para você, inscreva-se no canal, coloca o teu nome nos comentários. E aí você vai ouvir um abraço todo especial aqui do Cristiano, ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você e até mais.